A próxima canção, gente, ela é muito forte pra mim. É uma canção que mexe muito comigo porque na época de compor esse repertório tinha acontecido um crime no Brasil que mexeu demais, chocou demais todo mundo. E é claro que a gente chorou junto, chorava pela vítima, chorava pelos familiares que ficaram. Mas o Senhor me levou a meditar sobre o amor dEle também por aquele criminoso. Olha, o amor do Senhor, Ele não tem limites. O amor do Senhor, Ele alcança quem ninguém mais quer tocar. Eu me lembro de várias oportunidades que o meu pai, o Ministério de Evangelismo na prisão, um ladrão uma vez que entrou na nossa casa mesmo, meu pai foi lá e levou uma Bíblia pra ele, sabe? Nós não somos melhores do que ninguém e o amor do Senhor nos alcançou. E o mesmo preço que foi pago por mim, que tenho pecados, mas talvez não consideramos aqueles pecadões, né? É o mesmo preço que foi pago por todos os pecados do mundo inteiro. E se nós valemos o sacrifício de Jesus, nós precisamos deixar as pessoas saberem que Ele salva pecadores. Não importa o tamanho do pecado. Ali no Calvário, Ele levou sobre si todo o pecado da humanidade. Então nós vamos cantar essa música tão linda, saudade da Soraya, Soraya e Helena cantando essa música comigo, né? Uau! Vamos lá? O teu amor, deixa eu voltá-la aqui no início, hein? Alcança, Jesus, aqueles que se sentem imperdoáveis. Que eles saibam, Senhor, que o teu amor, o teu amor os alcança agora. Eu oro pelos desviados, Senhor. Os desviados voltem, Senhor, voltem. Creio, creio no teu amor. O teu amor é maior que o meu pecado O teu amor é mais forte que a minha dor O teu amor demonstrado no Calvário Vai mais além do que eu possa imaginar O teu amor quebra todas as correntes O teu amor toca quem ninguém quer mais tocar O teu amor que venceu a própria morte Vai mais além do que eu possa imaginar O teu amor, Senhor Jesus Não tem limites, é incomparável Irresistível Ninguém é mais o mesmo Ao se encontrar contigo Obrigado, Deus Obrigado, Deus Não tem limites, é incomparável Vícios, sejam libertos agora Pecados lavados, sim, agora O teu amor é maior que o meu pecado O teu amor é maior que o meu pecado O teu amor é maior que o meu pecado O teu amor é maior que o meu pecado O teu amor é maior que o meu pecado O teu amor que venceu a própria morte Vai mais além do que eu possa imaginar O teu amor, Senhor Jesus Não tem limites, é incomparável Irresistível, ninguém é mais o mesmo Ao se encontrar contigo És incomparável, irresistível Ninguém tem maior amor Dar a vida pelo pecador O teu amor demonstrado no Calvário A gente fala do Calvário E depois a gente fala que venceu a própria morte Porque ele ressuscitou, ele é todo poderoso Ninguém tem maior amor Dar a vida pelo pecador O teu amor que venceu a própria morte Vai mais além do que eu possa imaginar O teu amor, Senhor Jesus Não tem limites É incomparável Irresistível Ninguém é mais o mesmo Ninguém é mais o mesmo Ao se encontrar contigo É incomparável Irresistível Irresistível O teu amor, Senhor Jesus Não tem limites Não tem limites É incomparável Irresistível Irresistível Ninguém é mais o mesmo Ao se encontrar contigo Irresistível 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 Irresistível